E aí galera, antes de começar aqui a Gameplay, eu vou mandar os salários habituais, então se você quiser um salve, deixa nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos. Vou começar aqui mandando um salve pro meu grande inscrito aqui, inscrito Raiz, tá há muito tempo aqui, o Biel Santana. Um salve também pro Lierkes, o gameplay aqui vai muito em homenagem a ele também, que ele usa o ícone do Alkid e Timeskip, então Lierkes, espero que vocês gostem desse vídeo. Um salve também pro Homem-Aranha Ultimate e um salve aqui também pro meu grande amigo, o Kired, então tá dado os salves aí. Gente, lembrando que eu vou estar jogando aqui a Challenger Battle, então não tenho nenhum site pra mostrar pra vocês, então eu não vou estar mostrando nada aqui, tá bom? Então é isso, eu fico com a gameplay e fui! Fala aí galera! Começando aqui a primeira parte da gameplay com o time Traidores da Marinha. Eu tô muito ansioso aqui pra jogar com o Alkid pra vocês, porque eu não trouxe nem o gameplay dele, porque eu não consigo deixar ele em 5 estrelas, mas não se preocupem, nessa nova season vai dar pra você farmar os diamantes dele, quer dizer, os fragmentos dele. Então próxima semana aí eu acho que eu consigo deixar ele em 5 estrelas e aí eu vou estar trazendo gameplay nele no canal, então não se preocupem pra quem tá pedindo o gameplay dele na Liga SS. Na próxima semana aí eu acho que eu já vou conseguir deixar ele em 5 estrelas e trago. Mas de qualquer forma, vamos fazer o aquecimento de eu jogando com ele aqui na Challenger Battle, eu acho que vai ser bem interessante trazer pra vocês, jogar com o X da Criano também, pra mostrar como ele é apelão aqui nesse modo. Mas enfim gente, é um personagem muito legal, vou estar mostrando pra vocês. Eu não joguei tanto com ele, mas cara, eu curti muito, principalmente a skill 1 dele, tá muito apelona, tá? Então vamos lá aqui, vamos fazer a galera ficar fria com o Alkid, né? Porque a galera fica muito estressada por causa da conexão no jogo, então bora dar uma esfriada com os caras. Ah, cadê o Magellan? Nossa, o Magellan foi ali, hein? Ai cara, nossa, isso me surpreendeu, hein? Namizou. Vamos aqui, vamos aqui, vamos pegar a bandeira aqui, os caras dando sopa, né? Agora os caras não fazem gameplay, né? Então vamos aproveitar esse daqui, né? A galera aqui tá meio voando, né? A galera tá só nas teorias do tesouro 30%, né? Então vamos ficar aqui, vamos subir aqui, tá? Ai, sobe aqui, desgraça. Sobe, desgraça! Tá pronto. Ai, essa bande às vezes buga, gente, no respawn. Nossa, o Magellan, nossa, muito chato. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos congelar na 1. E aí vamos usar skill 2 dele, vamos ficar atrás do monstrão. Isso, 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 isso. Ah, velho, roubou aqui o Barba Negra, mas tudo bem. Como vocês podem ver, é muito apelão. É, tem muita gente fazendo isso, né, pessoal? O pessoal usando a skill 2 dele pra congelar e depois combar com a skill 1. Como a gente faz ali com o LOL dress rosa, né? Os caras ali roubando. Como a gente faz um LOL dress rosa, primeiro faz um counter-shock e deixa o cara com stand elétrico. E depois a gente vai pra cima dele. É o que a galera tá fazendo. Nossa, cara, malandrinho, hein, que irmão? Tá aqui, maluco. Cuidado que ele tem um counter, né? É, eu sabia que ele ia fazer um counter. Vamos fazer. Olha aqui, olha aqui como congelar. Olha aqui, olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui. Congelou geral, gente. Fica frio geral, velho. Toma aqui, fica frio geral. Nossa, como vocês viram, eu congelei 3 caras, cara. Parece um golpe aqui no sul, cara. Que isso, cara, muito bom, muito bom. Tá vindo, caindo. Ai, nossa, o malandrops. Eu pensava que ele ia cair, eu ia lançar o pássarozinho de fogo. O pombo de gelo, desculpa. Mas vamos aqui, vamos capturar, gente. Ai, não, não! Ah, essa skill é a pelona que tem damage fixo. Por isso que ele é o cara. Eu acho que é a minha carreira. Ah, não, a criança, não! Eu tava sem dó de cara. Nossa, o maldito. Mas aqui, como vocês podem ver, essa skill 2 dele é muito apelando no X-Drake. Porque ela tem damage fixo de 7500. Então, pra esse modo aqui, que você não tem suporte boost, ele vai tirar muito HP de você. Tecnicamente, ele tira quase todo o HP. Nossa, os malditinhos ali na B. Vamos, galera, pega ali, né? Nossa! Ó, ganhamos! Nossa, cara, eu já ia matar esse X-Drake. Como vocês podem ver, é tipo, quase matou todo o HP dele ali. Só nesse skill 2, pra vocês verem quanto é o absurdo de damage fixo. Mas daí, conseguindo seu MVP, ganha uma partida. Demo muito frio, fica frio aí nos oponentes. Mas, vamos pra próxima gameplay. Vamos aqui começar a segunda parte da gameplay, gente. Com o X-Acriano. Mas, eu quero saber de vocês, vocês estão aí empolgados pra esse mês de dezembro? Se vocês estão empolgados pro Scouter do próximo mês, também do aniversário? Eu tô muito empolgado, gente. Por quê? Porque eu confio naquela teoria que o Jinbei vai ser o personagem free de final de ano. Porque, pra quem não sabe, pelo menos no ano passado, gente, você vai ver na Marina e Ford que deram o Luffy Marina e Ford de graça, que é o Luffy Ace, né? Então, eu acho que a gente pode ter um evento de um ano. Eles podem dar o Jinbei gratuito, né? Porque, se vocês lembram, naquele vídeo de leaks que eu trouxe, o único que tá faltando é o Jinbei. Então, eu acho que ele pode vir um personagem free ou um personagem bounty festival, tá? Vai depender aí do bom humor da banda. Mas, gente, o que a gente sabe é que faz tempo que a gente não tem um personagem free no jogo. Eu acho que o último que foi, foi a Rebeca, né? Faz muito tempo. Então, eu acho que eles vão lançar algum personagem free ou 4 estrelas no final do mês, tá? Ai, velho. Jinbei, o coisa aqui, né? Não. Vem... Isso. Como vocês podem ver, ele aqui arranca muito HP do Rayleigh. Como vocês podem ver, arrancou um montão dele. Isso aqui, dá uma cara desviada. Mas, deu esse golpe dele. Mas, enfim, como vocês podem ver, esse damage tira muito, gente. 7.500. E, como eu falei na outra gameplay, eles não têm suporte boost. Então, o HP dos personagens aqui são baixos. Por isso que é muito bom, principalmente, pro Defender, né? Porque ele ignora a defesa de qualquer boneca, ele vai dar esse damage fixo. Então, por exemplo, a galera que investe em defesa não vai conseguir usufruir do status alto de defesa. Por isso que ele é muito bom. Por isso que toda partida aqui é o X-Drake, é tipo o Barba Negra aqui do Challenger. Você sempre vai ver o X-Drake aí jogando. Mas, enfim, vamos estar jogando aqui a Nami aqui, Namizou. Nossa, Namizou, cara. Por que essa violência? Ai! Isso aí, pegamos. Deu um turn on aqui, básico dela. Mas, isso aí. Vamos ajudar aqui a Mama. Ah, Mama! Só o que eu fui fazer aqui, o negócio aqui do Acre, velho. Mas, isso aí, estamos jogando bem. Estamos conseguindo várias kills aqui, né? Aí, o Acre, o Drakzão ali, né? Vamos ficar ali. Vamos tentar apertar o Kaido aqui. Vamos tentar apertar o Kaido aqui. A gente está com uma vantagem de kill. Vamos, pelo menos, esperar. Isso aí, isso aí. Vamos esperar, pelo menos. Ah, calma aí. O cara está ali, é? Vamos fazer o hit kill. Vocês podem ver. Ele está mais na metade. Ele conseguiu dar hit kill nele. Esse kill é muito apeloso, gente. Na moral. Na moralzinha. Na moralzinha. Ah, yeah. Nossa, essas skills Rayleigh são muito difíceis de você desviar. Porque elas são muito... E o cara ainda é... O cara ainda é da Zarabi aqui, né? Então, é difícil. Esse cara geralmente tem um skill melhor. Vamos usar... Ah, velho. Eu queria fazer os caras ficarem frios. O Kaido ia ser um kill linda. Mas, enfim. Deixa eu para a próxima. Vamos aqui pegar esse Rayleigh aqui. Esse safado Rayleigh. Vamos usar esse skill aqui. Vamos fazer ele ficar frio. Isso aqui. Isso aí. Vamos tentar matar ele. Shunkzão. Ai, cara. Muito rápido, hein? Vamos conseguir. Peguei. 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 Peguei que eu pego aqui, irmão. Bora fazer aqui. A ousadia aqui. Vamos fazer a sincronia do time. Vamos virar no último dia. Protege seus bestas. Vai, cara. Isso, cara. Isso. Vamos virar no último tempo. Isso, 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 isso. Você vai. Morreu. Ah. Isso daí. Conseguimos. Valeu, Pedra de Vidro. Conseguimos aqui. Ganhamos de novo. Nossa. Esse daqui é muito comemoração de jogadores do Alkid. Que ele pede silêncio. Nossa. É muito moral. Sério. Mas aí conseguimos. Conseguimos. 4, 5. Acho que foi um gameplay legal. Fala nos comentários o que vocês estão achando do Alkid. Mas essa foi na gameplay. Então se inscreve no canal. Compartilha. Essa semana aí vai ter os proveitos. Então conto sempre com o apoio de vocês. Então é isso, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.